Programa Livre e oferecimento Hotpoint Braguinha 262 Olha todos com a camiseta do Programa Livre, que beleza vindo! Música Jeová Tire, Jeová Tire, Jeová Tire, Jeová Jeová é o Deus soberano Ele domina sobre terra e mar Nos altos céus, Jeová é o Senhor Deus temido, digno de louvor Ele criou os fundamentos da terra, a lua e o sol são obras de Suas mãos Nos altos céus, Jeová é o Senhor Deus temido, digno de louvor Jeová é o amor Jeová é o Deus de poder No seu nome é certa a vitória Ele destrói o império do mal Jeová Tire, Jeová Tire, Jeová Tire, Jeová Tire, Jeová 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 É o Deus soberano Ele domina Sobre terra e mar Nos altos céus Jeová é o Senhor Deus temido Signo de louvor Ele criou Os fundamentos Da terra A lua e o sol São obras de suas mãos Nos altos céus Jeová É o Senhor Deus temido Digno de louvor Jeová É o amor Jeová É o Deus de poder No seu nome É certa a vitória Ele destrói O império do mal Jeová 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 Falei, Vidal, você volta! Já! Daqui a pouquinho aqui no Programa Livre Chico Cesar. E estamos com Oscar Gretchen e na hora da promoção Hellmanns ganhe no Grito 2. Você já sabe, você deve enviar aqui para nós através da caixa postal 60.1... Ó, eu gosto de jogar basquete, eu amo jogar basquete. Eu jogo bem, né? Bem pra caramba. Estão de prova aqui. Ó, eu jogo bem e machuco, né? Machuco bastante. Você deve se machucar muito. Quantas fraturas assim mais ou menos você já teve? Bom... Coisas graves, eu rompi o ligamento de tornozelo só. Depois eu tenho tendinite nos dois tendões e aquiles. Tenho tendinite no joelho, que eu não posso deixar o joelho dobrado há muito tempo. Tenho... Tive quatro fraturas na mão direita. Tive um monte de pontos na cara, os dentes da frente já quebrei todos. Todos. Tive problemas já na Anca, tive problema de... Tive um monte de problemas. Um monte, mas tudo problemas superáveis, né? Assim de ficar parado seis meses, eu fiquei uma vez só quando eu tinha 17 anos. Os outros são todos problemas superáveis. Garota, fala. Gret, nas suas reflexões, a hora que você está dançando, você se encontra com Deus? Olha, eu sempre me encontro com Deus, porque Deus está em tudo que a gente faz. Deus está com a gente na hora que a gente acorda, na hora que a gente dorme. Os caras têm superstição? Oh! Ah é? Só entra na quadra com o pé direito. Sempre. Já aconteceu desentrar sem querer com o pé esquerdo? Mas superstição é hábito, né? Mas aí você pensa, mas é melhor fazer do jeito que eu estou pensando. Mas você já entrou com o pé esquerdo sem querer? Não lembro. Não lembra, né? Mas, por exemplo, eu começo a me vestir, ou começo a pôr a meia, todas aquelas proteções que eu tenho, tudo pelo pé esquerdo, nunca começo pelo pé direito. É hábito, né? Fora, eu rezo antes de jogo e tal. A Gret tem superstição? Não, não tenho, não. Entrar com o pé direito, com os dois pés? Não, nunca tive. Embaixo da escada eu não passo, se puder passar do lado eu... Melhor, né? Que de repente cai. Caiu uma lata de tinta na minha cabeça. Oscar, o que é que aconteceu com a seleção? Afinal, nos Jogos de Atlanta que nós tínhamos uma expectativa, inclusive vocês, não só nós, né? Um pouco maior. Olha... Ou você não tinha? Não. Nosso objetivo era chegar nos oito primeiros. Nossa seleção vinha de um período de um resultado muito ruim do Mundial, né? Então, nosso objetivo era repor a seleção nas primeiras equipes do mundo. E conseguimos chegar nos oito primeiros, acabamos em sexto. Cruzamos com os Estados Unidos na quarta de final, que era impossível de ganhar deles. Foi legal. Então, a gente fez... Não fizemos nem bom demais, mas também podia ter sido pior, sabe? Nós classificamos ganhando de Porto Rico no jogo nos últimos segundos. Então, ficou todo mundo contente, porque pelo menos a gente apagou a má campanha que a gente tinha feito no Mundial de 92, de 94. Oscar, eu sei que a pergunta que eu vou fazer pra você, você vai falar não, porque ele realmente, você é uma pessoa modesta, no sentido muito claro, explícito do termo. Você ficou quantos minutos fora do jogo Brasil e Estados Unidos? Mais ou menos? Ah, eu não lembro. Uns quinze? Uns quinze. Dez minutos. É, vamos dizer. Um quarto do jogo, mais ou menos, né? Se você estivesse jogando, você acha que o nosso score aumentaria em quanto? Porque você realmente... Ah, não aumentaria, não. Um jogador só não pode dar tanta diferença num time de cinco pessoas. Mas a gente sentia quando você saía. É, mas não é assim não, sabe? A gente tá lá, mas você vai ver agora que não vai estar Oscar, vai ter outra seleção. Esse pessoal vai conseguir fazer de novo a seleção brasileira funcionar. Entendeu? É, na Itália se fala assim. Morto um papo pra cenefarro natro. Morri um papo. Então é assim mesmo. Nenhum jogador pode ter a pretensão de ser insubstituível e nem dar tanta diferença assim num jogo de basquete que é um esporte coletivo. Qual foi o maior cestinha do Brasil? Aonde? Nos Jogos Olímpicos. Ah, fui eu. Foi você. Fui eu. Não, sabe, sabe. Pra quem é? Deixa eu ver, deixa eu ver, tô procurando. Pra quem é? Gretchen, por que você fez essa sua decisão íntima de mudar de religião, dela interferir na sua vida profissional? Por que você tá cantando músicas da sua religião? Porque, como eu tô falando pra ele, eu acho que tudo é uma fase, entendeu? E como agora eu tô realmente me dedicando a essa parte evangélica, eu tô querendo mostrar pras pessoas que você pode cantar, como vocês viram, piripipi, eu mudei pra uma letra evangélica, essa música é uma música de ritmo baiano, né, o samba reggae, que dá pra ser uma música evangélica, enfim, você pode ser evangélico tendo uma vida normal. E a aceitação do público tá sendo a mesma? A aceitação do público tá sendo a mesma porque você vê, eu continuo dançando, continuo usando os bailarinos e continuo passando pras pessoas que vocês podem ter Deus dentro de vocês e ser uma pessoa normal, curtir dançar, passear, fazer tudo o que vocês gostam. Fala, garota! Pra Oscar. Oscar, você acha que o basquete brasileiro tem condições de chegar ao nível do basquete americano e o que tem que fazer pra chegar a esse nível? Bom, é um pouco difícil, né, atualmente a gente pensar nesse negócio. Talvez quando a gente, nenhum daqui tiver mais vivo, se for outras gerações, a gente possa pensar nesse negócio aí. Por enquanto, é muito difícil, porque eles já estão num processo evolutivo muito grande. Eles têm o sistema das universidades que todo ano jogam pra fora das universidades milhares de grandes jogadores. E o fundo... Da violência de hoje, qual a posição dos dois onde nós temos medo de criança de 8 anos do farol? Mãe, eu acho que isso é uma posição que todo mundo tem que se preocupar, mas no momento eu acho extremamente difícil de resolver, porque todo mundo tinha que ajudar. O governo sozinho, o prefeito sozinho, uma cidade sozinha, não vai resolver. Crianças são o mundo de amanhã. Se realmente a gente não investir na criança, o mundo de amanhã vai ser essa violência. São eles que vão estar no poder, são eles que vão estar cuidando, inclusive, dos meus filhos, dos filhos de vocês. Então, eu acho que isso é uma coisa que todo mundo tinha que investir, pra que essas crianças realmente pudessem ter um futuro legal e dar um futuro legal pra nós também. Bom, esse é um problema complicado, que enquanto no nosso país, ou em qualquer país que tem violência, não tiver pra todo mundo moradia, hospital, escola, comida e trabalho, não sai do lugar. Só quando tiver isso pra todo mundo, não vai ter mais violência nesse país. Muito bem. Nós estamos terminando esse bloco com vocês. Queria agradecer demais mesmo a vinda de vocês. Foi maravilhoso de novo. Obrigado. Obrigado, Gretchen. Eu quero deixar um beijo pra todo o pessoal lá do Mato Grosso, que eu tô lá fazendo uma turnê até dia 30. Um beijo pra Banda Reflexos, que tá lá, pro Bando de Lobos, pro Júnior, pra todo o pessoal que tá lá. E lembrar que quem quiser trabalhar comigo até dia 30 de setembro é 067-971-3437. Ok. Oscar, qual é o próximo jogo? Nós jogamos domingo lá em Mirassol. Mas eu queria falar uma coisa. Sabe por que que dá certo o programa? Ah, é. Porque você é moleque que nem eles. Ah, obrigado. É mesmo, cara. Esse é o Oscarzão. Muito obrigado mesmo. Figuras simpatíssimas. Atenção todos. Previdão, você volta. Sim. Muito bem. Sequência pela SBT do Programa Livre. E agora música primeiríssimaíssimaíssimaíssima. Bateria e Percussão, Simone Sou e Mauro Sanches. Trombone, Tiquinho. Tá sentado ali, tá cansado. Trompete, Marcelo Cotarelli. Saxo e flauta, Simone Julián. Hugo Rohr. Guitarra e violão, Webster Santos. Baixo e violão, Suami Júnior. Vocal, Tata Fernandes. Guitarra e violão e voz, Chico Cesar. Quando não tinha nada eu quis. Quando tudo era ausência esperei. Quando tive frio, tremei. Quando tive coragem, liguei. Quando chegou, carta abri. Quando ouvi Prince, dancei. Quando o olho brilhou, entendi. Quando criei asas, fluei. Quando me chamou, eu vim. Quando veio por mim, tava aqui. Quando lhe achei, me perdi. Quando vi você, me apaixonei. A casa do amulinho. A casa da sua. A casa do amulinho. A casa do amulinho que eu tinha. A casa do amulinho. E você criou, me arrui. Um razão. A casa do amulinho. A casa do amulinho. Quando não tinha nada, quando tudo era ausência Quando tive frio, quando tive coragem Quando chegou a casa, quando o vista lente quente Quando o olho brilhou, incendi Quando criei asas por eu Quando me chamou, quando dei por mim Quando me achei, quando vi você Me apaixonei Amar a saia, seu Deus Saia, saia A inga do rã Amar a saia, seu Deus Saia, saia A inga do rã Vocês, quero ouvir Oh, oh, oh Amar a saia, seu Deus Saia, saia A inga do rã Mais uma vez, vou só vocês Amar a saia, seu Deus Amar a saia, seu Deus Saia, saia Amar a saia, seu Deus Amar a saia, seu Deus Amar o rã As pessoas gravando Suas músicas E uma recomendação muito clara E determinada Desse CD Que é muito lindo Do Chico Cesar Muito obrigado, Serginho Obrigado pelo carinho Estamos voltando A esse programa A um encontro desse público Eu fico tão lindo, maravilhoso, uma energia 10. A gente fica ali no camarim doido pra vir pra cá, pra entrar logo. A gente fica maluco. Então vou ouvir mais uma, daí a gente fala mais um pouco. Quero ouvir, ouvir. Batata cantando. Batata cantando. E tem que fazer mamadeira, todo dia, além de trabalhar, como limpa, corta, feira, nas casas, baía. Mamá África, a minha mãe é mãe solteira, e tem que fazer mamadeira, todo dia, além de trabalhar, como limpa, corta, feira, nas casas, baía. Mamá África tem, tanto que pagou, além de cuidar neném, além de fazer dengue, filhinho tem que entender. Mamá África vai e vem, mas não se afasta de você. Mamá África, a minha mãe é mãe solteira, e tem que fazer mamadeira, todo dia. Mamá África, a minha mãe solteira, além de trabalhar, como limpa, corta, feira, nas casas, baía. Mãe e tua mamá saem de casa, seus filhos são loucinhos, a um rola o maior gás. Mamá tem carro nos pés, mamá precisa de paz. Mamá não quer brincar mais, filhinho dá um tempo, é tanto contratempo. Mamá África, a minha mãe é mãe solteira, e tem que fazer mamadeira, todo dia, além de trabalhar, como limpa, corta, feira, nas casas, baía. Mamá África, a minha mãe é mãe solteira, e tem que fazer mamadeira, todo dia, além de trabalhar, como limpa, corta, feira, nas casas, baía. Deve ser legal, sem 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 legal. Quando mamá sai de casa, seus filhos e seus loucinhos, a um rola o maior gás. Mamá tem carro nos pés, mamá precisa de paz, mamá não quer brincar mais. O meu filhinho dá um tempo, é tanto contratempo, no ritmo de vida de mamá. Você! Mamá! Quero ver, galera! A minha mãe! Dignia! Com a cadeira! Ei! Ei! Com a cadeira! Com a cadeira! 23 de dezembro, na Praça Coronel Fernando Prestes, esse gol poderá ser seu. Um presentão de Natal da Farmacêntica.